Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com dicas e pegadinhas para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Questão de número 1. Tem por finalidade informadas condições, proibições, obrigações ou restrições. Letra A. As placas de advertência. Letra B. As placas de regulamentação. Letra C. Indicar sentido de direção. Letra D. Placa de proibição do uso das vias. Vejam a questão. Tem por finalidade informar das condições, proibições, obrigações ou restrições. A alternativa correta é a letra B. As placas de regulamentação. Aqui temos uma dica que fala. As placas de regulamentação têm por finalidade informar os usuários sobre condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Suas mensagens são imperativas e o de respeito a elas constitui infração. Questão 2. O faixo de luz de veículos destinado a iluminar a via diante do veículo sem ocasionar ofuscamento aos condutores da via que venham em sentido contrário, denomina-se... Letra A. Luz de freio. Letra B. Luz baixa. Letra C. Luz indicadora de direção. Pisca, pisca. E letra D. Luz de posição, lanterna. Vejam a questão. E fala o faixo de luz de veículo destinado a iluminar a via diante do veículo sem ocasionar ofuscamento aos condutores da via que venham em sentido contrário, denomina-se... A alternativa correta é a letra... Letra B. Luz baixa. Veja aqui, pessoal. Aqui tem uma foto. Dá para ver que esses automóveis aqui, esses veículos estão dando luz baixa aqui na pista. Ele fala o faixo de luz de veículo destinado a iluminar a via diante do veículo sem ocasionar ofuscamento aos condutores de via que venham no sentido contrário, denomina-se... Luz baixa. Questão 3. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é... Temos a letra A. A placa da letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado. É... Alternativa. Correta é a letra... Letra A. Sentido indicado. Que esta seta aqui, pessoal, esta placa é uma placa de regulamentação. E esta seta aqui para a direita indica sentido indicado. Cuidado, pessoal, na pegadinha aqui da letra D. Mas esta seta aqui também é uma placa de regulamentação. Mas significa... Siga em frente. Questão 4. João entregou a direção do seu veículo a uma pessoa habilitada em categoria diferente da exigida para conduzi-lo. A medida administrativa prevista neste caso é... Letra A. Recolhimento da CNH ou PPD. Aqui o PPD, pessoal, é a permissão para dirigir. Letra B. Recolhimento de animais. Letra C. Retenção do veículo. E letra D. Revolução do veículo. Vejam a questão. E fala... João entregou a direção do seu veículo a uma pessoa habilitada em categoria diferente da exigida para conduzir. Então, neste caso, a medida administrativa prevista neste caso é... Alternativa correta é a letra... Letra C. Retenção do veículo. Veja aqui, pessoal, uma dica. Todas as medidas administrativas começam com a letra R. Essa é uma dica, pessoal. Começa sempre com a letra R. Agora, tem uma exceção. Que é... Transbordo de carga. Começa com a letra T. É a única exceção. Então, a letra C. Retenção do veículo. É a alternativa correta. Questão 6. Para saber se a bateria do veículo está descarregada, deve-se observar o U ou A. Letra A. Letra A. Radiador. Letra B. Luz indicadora do painel acesa ou o voltímetro. Letra C. Veículo afogado. Letra B. Motor com muita vibração. Veja a questão. Para saber se a bateria do veículo está descarregada. Deve-se observar. Deve-se observar. Letra A. É o radiador. Letra B. Luz indicadora no painel acesa ou o voltímetro. Letra C. Veículo afogado. Letra D. Motor com muita vibração. Alternativa correta é a letra... Letra B. Luz indicadora no painel acesa ou o voltímetro. Aqui, pessoal, no painel do veículo. Se estiver acesa, indica que a bateria está descarregada. E uma dica. O voltímetro é um instrumento que mede a voltagem na bateria. E deve estar em 12 volts. Se estiver abaixo, pessoal, já está descarregada também. Questão 7. A finalidade do filtro de combustível é... Letra A. Aumentar o fluxo de combustível. Letra B. Evitar o excesso de combustível. Letra C. Reter as impurezas do combustível. E letra D. Reter as impurezas do ar. Vejam a questão. A finalidade do filtro de combustível. É... Alternativa correta. É a letra C. Reter as impurezas do combustível. Aqui a dica. A finalidade do filtro de combustível é eliminar impurezas do combustível. Para que ele chegue ao cilindro de combustão o mais rápido, o mais puro possível. A finalidade do filtro de combustível é... A finalidade do filtro de combustível. A finalidade do filtro de combustível é... a letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Uma dica aqui, os sistemas de freio são o pedal de acionamento, o cilindro mestre, o servo freio, fluido, mangueiras, flexíveis, cilindro de roda, pastilhas e pinça e também aqui no caso o tambor, cilindro mestre, disco e tambor, tudo são elementos do sistema de freio. Questão 9, mecânico e hidráulico. Letra A são tipos de freios, letra B são tipos de motores, letra C são tipos de macacos, letra D são, não são tipos de freios, vejam a questão, mecânico e hidráulico. E a alternativa correta é a letra A, são tipos de freios, então mecânico e hidráulico, são tipos de freios, é a alternativa correta. Cuidado a pegadinha na letra C, que fala, são tipos de macacos. Aqui está errado, pessoal. Questão 10, o freio de estacionamento, conhecido como freio de mão, é ativado. Letra A, nas quatro rodas, letra B, nas rodas traseiras, letra C, nas rodas dianteiras, letra D, no eixo cardã. Vejam a questão. O freio de estacionamento, conhecido como freio de mão, é ativado. A alternativa correta é a letra B, nas rodas traseiras. Aqui a dica, a principal função do freio de mão é travar o carro, quando estiver estacionado e garantir que ele não vai se mover, que ele não vai se mover. E são, no caso, o freio de estacionamento, que é conhecido como freio de mão, ele é ativado nas rodas traseiras. Questão 11, a placa ao lado, aqui temos a placa, indica, letra A, acidente na pista. Letra B, D, a preferência. Letra C, via urbana. Letra D, obrigatório uso de triângulo. Letra B, D, a preferência. Cuidado, pessoal, aqui na pegadinha da letra D, que fala obrigatório uso de triângulo. Muita gente vai ver um triângulo e vai querer marcar a letra D, mas aqui é D, a preferência. Vamos à próxima questão. Questão 12, a placa ao lado, aqui temos a placa, indica, letra A, permitido seguir em frente. Letra B, sentido proibido. Letra C, passagem proibida. E letra D, acesso negado. Vejam a questão, vejam a placa. Alternativa correta é a letra. Letra B, sentido proibido. Veja, pessoal, que tem uma proibição aqui e está proibindo o sentido, que é essa seta de seguir em frente. Mas aqui, como tem uma proibição, então é sentido proibido. Vamos à próxima questão. Questão 13, a placa ao lado, aqui temos a placa, indica, letra A, proibido trânsito de caminhões. Letra B, permitido trânsito de veículos automotores. Letra C, proibido trânsito de veículos de tração animal. Letra D, proibido trânsito de veículos automotores. Vejam a questão, vejam a placa. Alternativa correta é a letra D, proibido trânsito de veículos automotores. Veja aqui, pessoal, que tem um veículo automotor e tem uma proibição. Vamos à próxima questão. Questão 14, a placa ao lado, aqui temos a placa, indica, letra A, comprimento máximo permitido. Letra B, peso máximo permitido. Letra C, proibido trânsito de veículos de carga. Letra D, largura máxima permitida. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra A, comprimento máximo permitido. Veja aqui que tem o comprimento máximo permitido aqui, é de 10 metros. Cuidado, pessoal, também tem uma placa parecida com esta placa, mas é uma placa de advertência. Sendo a placa de advertência, não é comprimento máximo permitido. Já é diferente, a letra seria outra. Questão 15, é madrugada e fim de festa na casa de um amigo. Além de estar com sono, você ingeriu bebida alcoólica, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação, você... Letra A, lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Letra B, bebe um Guaraná e sai em seguida. Letra C, toma um banho frio e sai dirigindo. Letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Vejam a alternativa. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Questão 16, tempo de reação é aquele que transcorre entre... Letra A, o pisar no freio e a imobilização total do veículo. Letra B, o acionar a embreagem e o freio. Letra C, ver o perigo e pisar no freio. Letra D, percebeu o perigo e continuar dirigindo normalmente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, ver o perigo e pisar no freio. Isso chama-se tempo de reação. Questão 17, o condutor, para uma circulação segura, deve... Letra A, deslocar o veículo para a faixa mais à direita da via, quando for entrar para a esquerda. Letra B, obedecer somente a sinalização luminosa e sonora. Letra C, ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Letra D, parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local em coletivos. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra C, ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Sempre, pessoal. É pela esquerda que se ultrapassa outro veículo. Para uma circulação segura. Questão 18, o usuário das vias deve... Letra A, atirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas. Letra B, criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra C, praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D, respeitar as regras de circulação e conduta, somente onde houver sinalização. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra C, praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Isso aqui é o dever do condutor. O usuário das vias. Questão 19, abaixa a calibragem dos pneus. Letra A, aumenta a capacidade de frenagem. Letra B, reduz sua vida útil. Letra C, aumenta sua vida útil. Letra D, favorece a estabilidade em curvas e aderência. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... B, reduz sua vida útil. Então, pessoal, abaixa a calibragem dos pneus. Veja bem. Reduzem sua vida útil. Questão 20, a velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo... Letra A, termômetro. Letra B, velocímetro. Letra C, podômetro. Letra D, podômetro parcial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, velocímetro. O velocímetro, pessoal, é que marca a velocidade instantânea. É aquela que está sendo desenvolvida pelo veículo. Questão 21, os quatro tempos de um motor a combustão interna são... Letra A, alimentação, ignição, explosão e escape. Letra B, admissão, compressão, explosão e escapamento. Letra C, admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra D, ignição, escapamento, compressão e alimentação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, admissão, compressão, explosão e escapamento. Aqui são os quatro tempos de um motor a combustão interna. Questão 22, a estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A, de direção e de suspensão. Letra B, de suspensão e de transmissão. Letra C, de transmissão e de direção. Letra D, de freios e de rodagem. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A, de direção e de suspensão. Aqui, pessoal, está falando aqui da estabilidade de um veículo nas retas e curvas. E é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. É o sistema de direção e o sistema de suspensão. Questão 23, a poluição visual contribui para... Letra A, irritar e provocar mudanças de comportamento no motorista. Letra B, intoxicar o ambiente. Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas. Letra D, motoristas e pedestres circularem desordenadamente. Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas. Então, a poluição visual contribui para desviar a atenção de pedestres e motoristas. Questão 24, conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixado pelo CONTRAN é... Letra A, agressão ao meio ambiente. Letra B, normal ao meio ambiente. Letra C, tolerado nos veículos automotores. Letra D, considerado satisfatório. Então, vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A, agressão ao meio ambiente. Então, pessoal, cuidado em conduzir veículos produzindo fumaças, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Senão, é uma agressão ao meio ambiente e será multado. Questão 25, evitar agressão ao meio ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados. E, letra A, obrigado só para alguns tipos de veículos. Letra B, tolerado a todo condutor de veículo. Letra C, dever de todo condutor de veículo. Letra D, facultado a todo condutor de veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, dever de todo condutor de veículo. Então, muito cuidado. Sempre evitar a agressão ao meio ambiente, que é provocado por motores e escapamentos desregulados. Sempre regular os motores e os escapamentos. Questão 26, a finalidade do sistema de arrefecimento do motor é... Letra A, acoplar o motor ao sistema de transmissão. Letra B, controlar a temperatura do motor através da circulação de ar e ou água. Letra C, transmitir a força do motor às rodas. Letra D, evitar o desgaste das peças que se atritam. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B, controlar a temperatura do motor através da circulação de ar ou de água. Isso aqui, pessoal, é a finalidade do sistema de arrefecimento do motor. Pode aparecer também resfriamento. Em lugar de arrefecimento, pode aparecer de resfriamento do motor. Obrigado. Questão 27, é importante que todo cidadão tenha algum treinamento de primeiros socorros, porque... Letra A, substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito. Letra B, melhora a chance de sobrevivência de uma vítima ou evita graves sequências. Letra C, possibilita e resolve... Possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos. E letra D, poderá resolver toda e qualquer situação em movimentos de emergência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, melhora a chance de sobrevivência de uma vítima ou evita graves... Sequelas aqui, pessoal. Não é sequências, é sequelas. Está errado essa palavra aqui, sequências. O correto é graves sequelas. Vamos à próxima questão. Questão 28, analise as condutas prestadas a uma vítima de acidente que está inconsciente e com sangramento. Letra A, correto quando se deseja prevenir lesão na coluna cervical. Letra B, correto para desinstruir as vias aéreas. Letra C, errado. Somente socorristas especializados podem movimentar a vítima. E esta posição pode provocar lesão na coluna cervical. Letra D, correto, pois primeiro a vida. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra C, errado. Somente socorristas especializados podem movimentar a vítima. E esta posição pode provocar lesão na coluna vertebral. Veja, pessoal, aqui está falando. Condutas prestadas a uma vítima de acidente que está inconsciente e com sangramento. Questão RIC 9, a omissão de socorro nos acidentes e nas estradas. Letra A, se estiver com pressa, siga em frente. O socorro logo chegará. Letra B, além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Letra C, se o seu veículo estiver transitando, transportando criança, você não deve socorrer. Letra D, se não foi você o causador, não precisa ajudar, pois você não é responsável. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B, além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, pessoal, o certo é não omitir, porque a omissão de socorro nos acidentes, nas estradas, é errado, pessoal. Tem que prestar o socorro, porque além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Questão 30, ao prestar atendimento às vítimas, que se encontre em estado de choque, é correto? Letra A, retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelho dental, etc. Letra B, manter a vítima em pé para não perder o controle da situação. Letra C, se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima. E letra D, fazer massagem cardíaca. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dental e educação. Letra A, retirar da boca da vítima, etc. Pode ser mais alguma coisa ainda, pessoal. Isso para prestar atendimento às vítimas que se encontram. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva à perfeição e à aprovação.